Ah, a Natália diz que aquilo lá no hospital foi uma confusão, que a miúda depois ter acusado o Arthur de ter violado, já dizia que era mentira. A miúda não está boa da cabeça, não pode estar. Isto é uma gente, realmente, sinceramente. Mas não acham. Estou. Está com alguém? Desculpa, mãe. Desculpa, estava com a cabeça no teu lojo. Estava a pensar na conversa de hoje à tarde com o Luís, o advogado. E então? Então que eu tenho que pensar o que é que vou fazer à minha vida. Ó, querida, é assim, se for para ficar com o Santi, avança com essa caixa. É o melhor. Não sei. Não sei, pensei lá um bocadinho. Mas daqui a uns anos o meu filho vai-me perguntar porque é que cresceu longe da Cláudia, que também é a mãe dele. E o que é que eu vou dizer? Vais dizer que foi bom ele ter crescido longe dela. Está? E vocês acham isto normal? É a criança a ficar agora uma semana em casa de um, outra semana em casa de outro, era assim. Eu não acho isso normal para as crianças, não faz bem nenhum. Eu não estou a dizer que já tomei uma decisão. Estou só a dizer, tenho de pensar muito bem no que é que é melhor para o meu filho. Tens razão. Tens razão. E olha, estou aqui para te ajudar. Como tu sabes, qualquer coisa tu decidas, eu estou com a... E eu não me vou meter em mais nada. Eu juro que não me vou meter em mais nada. Para que depois vocês não andarem a dizer que eu que disse isto, que meti, que fiz, acabou. Sério. Mas pronto. Michelle, o que é que se passa? Porque não estás a comer? Te contas de cabeça, tia. Doe-te a cabeça. Doe-te a cabeça. É o meu. Mas não te doem as perninhas, não os braçinhos. Por que é que tu não vais ali ao armário da casa? Vem que estão lá os comprimentos para as dores de cabeça. Tu, Carolina. Não vai ficar a comida toda no prato, não é? Diga. Ok. Ok, obrigada por ter ligado. Eu vou já para aí. Quem foi? A Carolina foi internada de urgência. Parece que não está nada bem. Oh, coitada da Carolina. Eu já para o hospital. É que não tem tido sorte, nenhum. Timo amor de Deus. Mas é grave. Baixo, acho que sim. A sério? Ai, meu Deus. Oh, filha do Ninho. Até já. Já vem. Até já. Nem que não é nada. Eu tenho medo que não é só preocupações. É só chatice. Deixa-me cá ver se a Natália está lá. O serviço. Eu vou dar-me a ideia que sim. É para sabermos o que é que se passa. Vai tomar roupas coisas para a cabeça.